A gente traz agora a atualização sobre aquele acidente no Nepal, o avião que próximo da área de pouso simplesmente caiu. As autoridades do Nepal encontraram as caixas pretas do avião, que caiu no fim de semana e que quase 70 pessoas morreram. Os gravadores de voz da cabine e de dados do voo foram recuperados e estão em boas condições. Esses dispositivos vão ser então analisados e podem ajudar a determinar as causas do acidente. As buscas foram retomadas hoje em meio a uma névoa fortíssima. Está vendo aí na imagem a quantidade de gente reunida, de equipe de resgate, tentando ali encontrar alguns pertences. A possibilidade que nunca se apaga de encontrar alguém com vida, mas infelizmente é uma grande tragédia. E seguem quatro pessoas ainda desaparecidas. O avião saiu da capital do Nepal. Essa imagem é impressionante, hein? Vocês viram ali? Tinha um morador filmando a chegada do avião e observa um movimento brusco dessa aeronave. E depois a movimentação no local. Está ali com aeronaves que vão se aproximando e as autoridades tentando compreender o que tinha acontecido. Esse avião saiu da capital do Nepal, Katmandu. E ele caiu um pouco antes de pousar na cidade de Pokhara. O local é conhecido por uma cadeia de montanhas. E esse vídeo, feito por uma testemunha, mostra a aeronave inclinando para o lado um pouco antes da queda. Esse foi o acidente... Está ali, ó. Vai inclinar, está vendo? Um pouquinho antes da queda. Esse foi o acidente aéreo mais grave no Nepal em 30 anos. E até trazendo aqui uma curiosidade por parte de escaladores e de montanhistas, quem vai subir o Everest, por exemplo, geralmente acessa pelo lado nepalês. Então, essa já é uma máxima entre os escaladores das aventuras, que é você pousar principalmente no aeroporto em Katmandu, por causa dessa cadeia montanhosa. E o pessoal disse que sempre fica com muito frio na barriga na hora de pousar, porque você tem de ter uma descida um pouquinho mais brusca, né? Porque vem uma altitude mais alta, sobrevoando as montanhas, e de repente tem de chegar perto ali da pista. O que já gera um medo. E agora imagina que esse medo multiplicado depois de, de fato, essa aeronave ter caído. Assim que tivermos mais informações e atualizações, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Na CNN.